Bom dia, pessoal! Estamos, enfim, na Rota 40 e já tivemos a primeira impressão aqui nesse mirante. Lá embaixo, Lago Argentino. Está vendo bastante a paisagem. Está com bastante água. O que você acha, filha? Bonita! Bonita! Um pouco vento, né? E aí, pessoal? A gente está indo para Calafate. Para quem não sabe, essa época é a época da Festa do Lago, que é a comemoração dos 145 anos do Lago Argentino. Então vamos pegar uma grande festa aí pela frente. Esse ano calhou, né? De 14 a 19 de fevereiro. E dia 20 de fevereiro, o que é? Meu! O que é seu? Não é seu! É da mamãe! É aniversário da mamãe! Vamos comemorar em grande estilo! E lembrando, a gente saiu de Ushuaia meio que de ressaca, de tanta paisagem bonita. Sim! Passamos dois dias só na estrada, dormindo no moço ali em Rio Grande, em Rio Grande. E agora voltamos, vamos ver mais paisagens aí pela famosa Ruta 40. Então segue com a gente, eu vou mostrar agora ali as imagens do mirante. Até mais! Até mais! Ah, deixa eu dar um like! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, Pessoal! Olá! Olá! E aqui começa a nossa viagem em El Calafate. Sim, a gente está na Laguna Nimes, o primeiro ponto aqui que a gente veio visitar, pagamos mil pesos por persona, a criança não paga, daí tem um circuito de, segundo eles, 3 km para andar a pé, e a gente está no começo, vamos ver se conseguimos dar a volta aqui nessa Laguna. O dia hoje está bem tranquilo, sem vento, está até calor, deve estar uns 20 graus, não está com sol, está meio nublado, mas está bom de fazer essa caminhada, tem vários passos ali na Laguna. Sim, é um campo aqui bem florido, cenário bonito, com cenário bonito aqui também com as montanhas, e mais para frente a gente vai estar mostrando também um pouquinho da cidade, então fica com a gente, que tem muita coisa legal. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, não deixe aí de se inscrever em nosso canal, de dar o joinha para poder ajudar a divulgar os nossos vídeos na rede e comentar, que é muito bom saber o que vocês estão pensando, o que vocês desejam. bom, bora, vamos nessa, conhecer mais? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Bem-vindos ao Lago Argentino. Desse outro lado, o Lago Argentino. E pra cá, Laguna Nimesa. Aqui, pessoal, tem uma plantinha que é o calafate, é a planta que dá nome à cidade. E dizem que quem vem à calafate não pode deixar de provar a geleia. A gente vai em busca da geleia. Bom, pessoal, estamos no centro. Vamos andar agora aqui pelo centro. Vamos mostrar um pouco a cidade pra vocês. E a gente vai procurar um lugar pra comer. Tá? Então, vamos ver um pouquinho. Estamos caminhando pela rua principal. Tchau. 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 Aqui é um mais barato. A cidade tá bem movimentada porque tá ocorrendo... A festa do Lago comemoração de 145 anos do Lago. 145 anos do Lago, comemorando, 145 anos do Batismo, né? Do Lago. A cidade, ela é bem estruturada. Uma padaria aqui, nessa principal, tem um monte de lojas de conveniências, souvenirs, restaurantes. Um monte de lojas de conveniências, conhecimentos, e também tem um monte de lojas de conveniências. Tchau. Tchau. E a gente vai agora aqui. Tchau. 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 O Correio, que também funciona como o Wester Union. Agência de turismo, que aqui tem bastante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto